Olá, bem-vindo ao Ricardo Motta Entrevista. Esta semana o nosso convidado é o professor médico infectologista José Maria Constante. Sempre é um prazer recebê-lo, professor. Eu gostaria de começar com um tema que tem me incomodado muito essa semana. Pelo menos dois casos que eu tenho conhecimento de pessoas que poderiam ter se vacinado, que tinham idade para isso, optaram por não fazê-lo, tiveram Covid, o quadro se agravou, e elas morreram. Evidentemente, ninguém é Deus para dizer que essas pessoas sobreviveriam se tivessem tomado a vacina, mas a chance era muito maior, não era não? Perfeito. É uma coisa realmente, Ricardo, admirável, que algumas pessoas ainda, usando aquele lugar comum em pleno século XXI, recusem tomar vacina. E no meio de uma pandemia, né? Uma medida profilática que já vem do século XIX e que tem se mostrado ao longo dos tempos... No século XIX, o Gênero foi século XIX, a calpox, né? A vacina obtida a partir de lesões de tetas de vacas. Ele observou que aqueles ordenadores de vacas que tinham a varíola dos bovinos, o calpox, contraíam uma lesãozinha na mão, semelhante àquela que tinha lá na teta da vaca, e semelhante à da varíola humana. E essas pessoas não adoeciam. Então, isso foi no fim do século XIX. O Gênero morreu por volta de 1873, por aí assim, na Inglaterra. Então, é impressionante. Quer dizer, uma técnica que foi desenvolvida no século XIX, que inclusive nos livrou de um mal terrível o mundo inteiro, ou seja, varíola, está comprovada a eficácia da vacinação, na medida em que varíola foi um mal que se acabou. Inclusive, eu aproveito a ocasião para relatar uma experiência da minha infância, em Palmeira dos Índios. Nós morávamos lá em Palmeira dos Índios, e meu pai e minha família tinham empregado, era um jovem de aproximadamente uns 20 anos de idade, era empregado lá do meu pai, e como ele era de Águas Belas, ele morava em nossa casa. Esse rapaz teve varíola, aquilo que em Palmeira naquele tempo não se chamava varíola, era bexiga. Bexiga lixa, porque parecia uma lixa mesmo. Então, esse rapaz, ele teve varíola e foi tratado na nossa casa, porque ele não podia ir para Águas Belas, com a varíola que ele tinha, que era a família dele, e Palmeira dos Índios não tinha na ocasião um hospital para interná-lo. Ele foi tratado na minha casa. Eu ainda me recordo, foi o primeiro e único caso de varíola que eu vi. Erradicou-se na década de 1970. Mas, de qualquer maneira, rariou e a gente veio para cá, para Maceió, e a vacinação começou a se intensificar. Então, eu conto essa história para mostrar a segurança que a vacina nos deu. Toda a família vacinada, o rapaz teve varíola, foi tratado na nossa casa, sintomaticamente, porque não tem tratamento contra vírus, não tem argumento, né? Poucos vírus respondem à ação de antibióticos, digamos assim, e ninguém contraiu varíola. Depois a gente vai mais adiante, quer dizer, na hora em que você me fala, de pessoas que morreram, bom, talvez houve uma contribuição para esse óbito, pelo fato de não ter sido vacinado contra o Sars-CoV-2, contra a Covid-19. É possível que se estivesse vacinado, tivesse adoecido, tivesse morrido? Pode. Mas, de qualquer maneira, se tem um recurso preventivo, por que não usar? Depois a gente pula um pouquinho no tempo. Eu conto isso sempre, eu termino, daqui a pouco eu vou ser repetitivo, alguém vai dizer, não fale mais não, não conto mais não essa história. Mas a gente vê o seguinte, nós tivemos aqui uma epidemia de polio, nos anos 70, nós tínhamos três, quatro enfermarias lá no Hospital Constâncio de Gormonteiro, que hoje chamo-se Elvio Alto, com meninos, com crianças, com poliomielite, com paralisia infantil. Muitos deles ficaram com sequelas motoras, hoje são adultos que têm, por exemplo, uma perna mais fina, uma perna mais curta. Ora, como foi que a polio foi controlada? Pela vacinação. Naquela época foi deflagrada uma campanha de vacinação com a vacina oral, que é a vacina SEIB, aquela do Zé Gotinha, e com isso se conseguiu erradicar a polio. É erradicar, controlar, nós estamos sem polio há muito mais de 30 anos, não só em Alagoas, como no Brasil. Agora imagine você o seguinte, uma doença de transmissão hídrica transmitida pela água. O vírus da polio é transmitido pela água. O indivíduo elimina o vírus através das fezes, se as fezes tiveram destino, se tiveram destino inadequado, ou seja, não houver saneamento, não houver fossa, etc., ela contamina a água. Então a transmissão está dessa forma. Imagine se não tivesse vacina, com a falta de saneamento que nós temos hoje na capital do estado. Maceió não é totalmente saneado. E eu digo sempre, e vou mais uma vez repetir o mantra, assim que se chama, se alguém duvidar das más condições de saneamento da cidade de Maceió, é simples, passe lá no Dic Estrada, tem três favelas, Muvuca, a outra é Sororio de Capote, e uma tem um nome até bonito, Favela da Torre, só que é uma torre de alta tensão. Não é lugar para se morar debaixo de uma torre de alta tensão, é uma torre de eletricidade. Então passe lá que vai ver todas as condições para a transmissão de poliomielite e de quaisquer outras doenças transmitidas pela água. Por que é que nós não temos paralisia infantil hoje em Alagoas, no Brasil? Vacina. Professor, não se incomode com a repetição, não, eu vou lembrar Nelson Rodrigues, ele dizia o que seria de mim sem as minhas repetições. E ele ficou na história por causa das repetições dele, inclusive. Veja só, eu vou colocar aqui duas questões sobre a vacina. Hoje, mais de 50% das mortes que ocorrem por Covid são de pessoas com menos de 60 anos. Menos de 60 anos. Ou por outro lado, aquela experiência de Serrana, em São Paulo, 75% da população vacinada e 95% da redução de óbitos. Isso não já seria o suficiente para mostrar que o caminho é esse? Mas é claro, aqueles que negam a eficácia da vacina, é impressionante, eu não consigo entender como é que se pode fazer isso. Tantas e tantas doenças que nós conseguimos controlar, tétano, por exemplo, eu volto a falar, nós tínhamos em torno de 90 casos de tétano por ano aqui no estado de Alagoas. É um absurdo. Hoje nós temos em torno de 7, 8, 5, às vezes, e uma coisa curiosa, todos são homens e todos têm mais de 40 anos. Todos os casos de tétano têm aparecido ultimamente, 4, 5 casos por ano. Antes era 90. A vacinação. A vacinação. Agora, aí perguntas, por que homens e por que homens a partir de 40 anos? Primeiro, porque não foram vacinados quando eram crianças. Segundo, não fazem pré-natal. As mulheres fazem pré-natal, são vacinadas, hoje, em todos os postos de saúde, então não tem tétano e seus filhos também não. Então, vejam só, você citou ainda ontem, você estava falando no seu programa 12 e 10 Notícias sobre a experiência serrana ou serrana? Serrana. Serrana. São Paulo. Lá em São Paulo. Mas algumas pessoas que contrapõem, se contrapõem a vacina, eles alegam o seguinte, que o Chile vacinou com a Coronavaca, a nossa vacina, e, no entanto, não conseguiu controlar a pandemia. Acontece o seguinte, que as pessoas que dizem isso, talvez, que negam que essa vacina não foi eficaz lá no Chile, e ela realmente não foi, talvez não saibam ou escondam a informação suplementar de que a população de Santiago, por exemplo, não guardou medidas de isolamento, não usou máscara, tomou a vacina e, me desculpa, a expressão caiu na gandaia. Resultado, a vacina é eficaz, mas, de qualquer maneira, a sua eficácia, ela está, digamos assim, em estudos, e o que nós vemos é que, às vezes, na vida real, o desempenho dela ainda é melhor do que nos testes, como aconteceu em Serrana. em Serrana, em São Paulo. Veja, a questão, e o senhor coloca num ponto fundamental, quer dizer, vacina-se não significa que agora eu estou resolvido, o problema está resolvido, tem de se manter, e o que é que está ocorrendo no Brasil, a maior parte da população que se vacinou até agora tem guardado prevenção contra o contato, a aglomeração, e isso é fundamental, uso de máscara, continuar fazendo, pois não, e o isolamento social, o distanciamento social? Você tocou agora num ponto interessante, veja bem, como é possível que alguém diga que o distanciamento social é inútil, ou a máscara é inútil? Ora, basta, não precisa ser profissional de saúde, basta pensar o seguinte, esse vírus é um vírus que ele, basicamente, ele é respiratório, primariamente ele é respiratório, ele acomete outros órgãos, coração, rim, etc, mas ele começa com a doença respiratória, ele é eliminado pelas secreções respiratórias, nariz, garganta, etc. Ora, então é lógico, se eu uso uma máscara, eu estou contendo, se não totalmente, mas parcialmente, a saída desse vírus, ou seja, eu não estou contaminando intensamente outra pessoa, se outra pessoa na minha frente está de máscara também, essa máscara é lógica, é coisa lógica, eu não vejo como se pode pensar de forma diferente. Outra coisa, o distanciamento tem um sentido, ora, qual é o sentido? Se eu falo tu ser espirro, secreções respiratórias saem do meu nariz, da minha garganta, se elas caem no chão, acabou, elas não vão contaminar, então se eu estou distante um metro, um metro e meio de outra pessoa, e de máscara, é que as possibilidades de contaminar são muito menores, contaminar aquela pessoa, então é outra coisa que eu não vejo como se possa negar, a eficácia da máscara e do distanciamento sempre que possível. Aí se diz o seguinte, lockdown não resolve, lockdown não é feito para resolver, lockdown é feito no momento de crise quando a capacidade hospitalar, a capacidade de assistência médica de um determinado local, chegou a um ponto, digamos assim, que precisa ser contido, é o caso agora recente de Araraquara, de novo, uma cidade que fez no lockdown, não adiantou nada, e aí? Lockdown a brasileira também. Lockdown a brasileira também, tem isso, É, porque de qualquer maneira nós temos medidas restritivas aqui em Maceió e passo pela periferia, que você vê a bagaceira. Não precisa ir para a periferia não, professor. Então, o lockdown não é feito para resolver o problema, o lockdown é uma medida extrema, que não é interessante para ninguém, muito menos para a economia, mas também não adianta a economia sem saúde, é lógico, uma hora de crise que a capacidade de assistência à saúde já não é suficiente. Professor, médicos que não querem essa vacina, eu conheço dois, e duas pessoas aqui eu respeito muito. Como se explicar isso? E médicos, enfim, que têm conhecimento, têm domínio sobre a medicina, pelo menos da área em que atua. Eu não consigo entender, sabe, Ricardo? Eu não tenho explicação para isso. Que uma pessoa que não seja profissional de saúde possa rejeitar a vacina, eu ainda entendo, quer dizer, não aceito, mas até entendo, porque existem pessoas que são, digamos assim, muito rudes, chamemos assim. É o termo que eu uso, sou do interior, rude, é aquela pessoa que é resistente, que não quer aprender, que não quer aceitar. Teimoso, né? Teimoso. Mas um médico, ou melhor, profissional de saúde, de qualquer área da saúde, eu não entendo como é que possa recusar. Aquilo que eu disse agora há pouco, uma técnica que não é nova, não é novidade, vacina é uma coisa muito antiga e já provou a sua eficácia inúmeras vezes. Eu vou deixar o intervalo comercial aqui, uma pergunta para o senhor professor. eu acho que a gente gasta muito latim discutindo a história da cloroquina e vermectina, mas me parece que esse é um tema essencial, a partir do momento em que se há um tratamento precoce, para que vacina? E me parece ser essa a lógica do governo. Daqui a pouquinho depois do intervalo comercial. Até já. Tchau.